E agora vamos falar de educação. As provas do Enad aplicadas neste domingo tiveram 90% de participação. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Selma Dias. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia a você e a todos. Olha, um comparecimento bem expressivo mesmo, viu? Dos quase 435 mil inscritos no exame, cerca de 390 mil fizeram as provas no domingo e apenas 179 foram eliminados por descumprir regras do edital. Para quem está concluindo a graduação, o Enad é exigência para receber o diploma. Portanto, os ausentes precisam justificar essa falta diretamente nas instituições a partir do dia 2 de janeiro. Essa edição do Enad pretende avaliar cerca de 9 mil cursos de 29 graduações ofertadas por cerca de 2 mil faculdades. Os gabaritos das provas objetivas saem na quarta-feira e o das questões discursivas apenas em março e todas as informações estarão no portal inep.gov.br. E uma última informação sobre o ProUni, termina hoje o prazo para as instituições de educação superior privadas aderirem ao programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo com base no desempenho do Enem. Em troca, essas instituições serão isentas do pagamento de impostos. As informações também estão no site do ProUni, que é o prouni.mec.gov.br. Volto com você, Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações.